Música Salve galera, pesqueiro paculante, ih, escapou, escapou, vamos atrás de outro, olha galera como é que eu mostro galera, fui fazer o vídeo e perdi o peito, galera tá aí ó, mas já peguei outro lá ó, outro na linha, esse é grande hein, esse é grande mano, tamanho do bichão, rapaz esse é grande demais, dá uns 3 quilos, tem um troço danizado ali ó, é nóis, tá pescando, tá gravando,